vídeo de exemplo meu amigo abraão aí ó é o bigodeiro cicatriz vulgo garrafa vizinho pro meu amigo abraão aí 2023 dia 26 do 3 cuida na batida lutamos no torno hoje danado safado correu vamos ver aí né se dá pra fazer um vídeozinho dele brigando mesmo de verdade não sei se é porque não tá pronto ou é porque é frouxo mesmo mas vamos dar esse vídeozinho mesmo pra animar cor de menino que é o naldão o quixadar e o cezinho ali ó o bigodeiro vulgo serota aí ó esse aí deu umas brigadas boas viu agora o senro a ergonha aqui deu uma brigada mas correu ninguém nem diz isso aí não mas cuida bicho doido o que é o dia do que himma tem sim Amém.